o salve galera do classplanetra com mais um vídeo aqui para o canal de lost e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje vou mostrar para vocês aqui o boto ou os bosta tá o frente de mundo ainda mano que acabou aqui que a o modo multiplayer tá galera eu tô fazendo uma dublagem aqui por cima do vídeo já era nove e pouco da noite tá então a gente tá aqui eu tô participando agora do clã do clã camp né avengers muito louco tá primeiro eu fui no é a primeira vez eu acho que era a primeira ou segunda vez que eu tava indo aqui no nesse local aqui junto com essa camp essa parte de baixo vai ficar esse carcereiro tá pode ver que o principal também é outro lá que o dinossauro quimera tá então esse aqui é o campo aqui a gente manda o que eu acho da hora que os personagens aqui quando tá o campo e tudo junto mano fica muito fácil para ele poder tá fazendo esse titã eu vou mostrar para vocês aqui também a quantidade de itens que a gente vai conseguir fazendo a eliminação deles aqui tá deixa eu só me livrar dessa coisa aqui é o seguinte vamos lá para o dinossauro quimera que esse daqui depois de volta para ele tá com a vida muito cheia tá galera voltar lá para o dinossauro quimera e é o seguinte mano se você tá precisando de um campeão de um clã super ativo tá um dos melhores aí atualmente para você poder tá evoluindo no jogo é nada no comentário fixado aí eu vou deixar o único do meu personagem tá com o lit dark e o nick do líder aqui deste campo que é o biel grande sal para geral aqui que está no acampamento beleza aí você pode estar chamando através do jogo mesmo né é pode estar me chamando no jogo pode estar chamando ele pedindo para você é mandar que o convite para entrar nesse acampamento tá ok a gente vai conseguir te ajudar aí muito bom caraca mano até que tem bastante gente aqui do outro time tá vendo ó e tá pega esse negócio o dinossauro ali me quebrou em cara pronto já já fez a eliminação do dinossauro quimera vamos tentar pegar aqui essa compensa e sair pois tem uma galera ali ó tudo vermelhinho ali ó o bom daqui olha os pessoal o bom que a galera meio que não ataca né não ataca o cara assim que não toma cuidado não né galera as compensas que a gente conseguiu ali agora vamos lá para o outro o outro ainda tá com a vida cheia né galera me encher a vida aqui antes beleza eu vou criar um grupo provavelmente quando eu postar esse vídeo já vou ter criado esse grupo aí tá então na descrição vai estar aí só para jogadores de lost beleza então você pode estar conversando vendo aí porém o só vai ser permitido falar desse acampamento né ó o carinha aqui tentando matar o senhor games ali ó ó toma nazareto querendo impedir tá vendo ó é um nazareto mesmo medidor qualquer o que fica aí para trás aí eu quero ver ele vim aqui pra cima agora olha agora ele não vem não foi embora agora ele não vem não tá geral aqui tá agora duvido que ele venha tá vocês viram ali mano ele me pegou distraído ali tem o pessoal que ataca tem o o senhor games lá tá atacando os negócios cadê ele ó o pessoal fica só de fora lá o outro tomou bonde lá ó ó lá já mata é treta mano é muita treta tá galera muito bom mano fazer ó lá já era já era já era o inimigo aqui tá ó lá muito bom de nossa areia fiquei preso aqui nesses negócios aqui é chato pra caramba o bom já foi pra cá beleza beleza e ele e já vamos direto daqui galera pro outro fracassado em grupo beleza peraí mano muito da hora olha lá será que é ele ali ó deixa eu ver não é ele não não é ele não se foi morreu se foi morreu da hora mano o pessoal não consegue ó tá tudo em peso aqui ó galera aí essa banda clã câmbio muito louca tá galera muito bom quando tá todo mundo ativo assim né olá tá chegando mais um inimigo ali ó ficou de fora te ver eu acho que era ele não não era ele não os latinos lá o pessoal não perdoa não já morreu mesmo tá beleza se bora já conseguimos pegar as recompensas aqui tá agora só voltar pra base deixa eu mostrar aqui pra vocês deixar adiantar um pouco vídeo beleza conversando aqui pode ver que eu tinha gravado e agora essas aqui são as recompensas tá beleza 20 dimas isso que a gente ficou em primeiro lugar né ó e tem outra aqui ó eu peguei essa e tem mais essa daqui ó foi um total de nove mano peças ali rapaz viu bastante tá vendo galera então essas foram as recompensas galera aqui ó os pessoal falou pra ir logo no quimera né pessoal conversando aí sucesso demais agora vamos lá para o outro beleza vamos lá para o outro agora agora vamos para invasão de monstros tá galera ó invasão de monstros beleza tá geral aqui vamos para lá deixa carregar aqui ó eu gravei tava de madrugada né mano eu falei não vou fazer a dublagem depois e a gente vai assistindo juntos aí ó já tá geral mano olha isso aqui o monstro marinho mano rango já era tadinho do rango é mó bacana de fazer isso aqui em equipe né galera eu falo uma coisa pra vocês mano o lost in blue ele ele tá sendo dos melhores jogos assim atualmente sobrevivência multiplayer beleza pois ele é um jogo que não pesa tanto tá é um jogo que não pesa tanto ele não ele vai dar um certo leg mas você consegue jogar no celular beleza no mínimo né que for beleza e o caraca mano já foi e tem o multiplayer né velho o last day por exemplo se a gente for fazer uma comparação mano esse aqui tá mil anos luz né mano a frente do last day a única diferença que ele ainda não tem é tanto tantas pessoas jogando ele né ó por isso que ele traz vídeo constantemente desse jogo ali pois last day criando ele já tem cinco anos de de história aí né o o lost blue tem o que um ano ele até tem mais né até mais tempo mas quando que ele lançou globalmente o último vídeo que eu lancei aqui no youtube eu acho que vai fazer oito meses galera que lançou global o jogo entendeu ele também tá nessa versão beta né então pode ver já tá quase fazendo eliminação aqui do monstro marinho o vídeo ficou bem curto até tá muito bom quando a gente está tudo em equipe assim na grá os seus games ali beleza mandar um salve para todo mundo aí também do acampamento tá grá esperar tá com nossa quase um quase o dragão me matou ainda beleza e agora vamos lá ver as recompensas e que adora se assistiu até aqui considera os recompensas aqui ó considera deixar seu likezão para fortalecer presa se inscreva no canal marque as notificações também para você não perder nenhuma novidade mais uma vez reforçando as premiações se você quiser participar aí da camp beleza tá tudo aí no comentário fixado entra nos grupos aí beleza fala comigo ou com biel manda mensagem aqui dentro do jogo mesmo beleza é isso grande abraço e fui biel manda mensagem aqui dentro do jogo